Eu sou o professor José Tavares, sou naturologista clínico, trabalho na área de saúde há mais de 40 anos com tratamentos naturais. E estou aqui para fazer uma demonstração de hidroterapia. Como usar a hidroterapia para a gente aportar uma pneumonia? Pode ser qualquer problema de pneumonia. Temos agora o coronavírus, temos problema da HIV, temos um problema da gripe comum. Tudo isso pode gerar pneumonia e nós podemos aportar com uma compressa. A hidroterapia é o uso da água para ajudar na recuperação da saúde. Eu quero avisar que esse tratamento não vai substituir a visita ao médico e seguir os procedimentos médicos que foram indicados. Estamos aqui com dois colegas, o Jailson e o Sebastião Júnior. Ele vai nos ajudar, o Sebastião vai nos ajudar para fazermos a demonstração. Então, aqui você pode ver, temos uma bacia com água quente. Ele vai colocar os pés na água quente. É um quente que ele vai ser bem suportado, pode ser quente demais, e também um calor ameno. Por que isso? Porque nós vamos fazer a derivação do sangue do pulmão, vai sair aqui do pulmão, para as pernas. Isso já vai aliviar o processo da pneumonia que está em ação. Então, vamos lá. Ele vai colocar os pés na água quente. Tão quente, tão quente que eles se cortem. Vai ser tão quente que eles se cortem. E aí nós vamos começar, nós vamos começar com uma compressa quente. Mas é tão quente que a pessoa se corte, e você também se corte. Você vai colocar as mãos na água quente. Aqui nós já forramos, já forramos com o plástico. E aqui nós colocamos a compressa que vai ficar justamente na área do pulmão. Mas ela não vai diretamente para o pulmão. Porque nós vamos isolar com uma toalha enxurta. Então, veja o processo. O primeiro o plástico. Depois a compressa quente. Uma toalha molhada na água quente. E depois uma toalha seca. Pronto. Agora ele vai tentar. Ele vai reclamar um pouco, daqui a pouco. Vai achar que está quente demais. Se ele reclama. Então nós vamos usar a flexão fria. Vai começar a reclamar. Então a gente usa a flexão fria. Porque ele também vai ficar todo suado as costas. Coloca, deita novamente. E aí a gente continua o procedimento. Nós vamos fazer agora o procedimento no peito. Agora tudo ao contrário. Primeiro a toalha enxurta. Depois a compressa quente. Então vai primeiro a toalha enxurta. E depois vai uma compressa quente. Tão quente quanto se pode suportar. Então o processo é o mesmo das costas. Só que agora está em meio quente. O plástico fica por último. Mas está tudo na mesma hora. Então aqui vem a compressa quente. E a gente vai envolver. Envolver com o plástico. E para continuar o processo. Para acelerar. Nós vamos cobrir. Abafar. A pessoa. A gente ajeita o plástico. Vai cobrir. A pessoa. E agora. Ele começa a transpirar. Veja. O sangue está sendo drenado. Nas pernas. Para desafogar. Como a gente pode dizer. O pulmão que está congestionado. E aí já vai dar um alívio ao pulmão. Mas o processo continua. E ele começa a suar. Ele começa a reclamar. Então pelo menos. Em dois minutos. A gente vai passar. Em um peito. Uma compressa gelada. A gente vai fazer uma fricção. E chama com água gelada. Em dois minutos. Em dois minutos. Essa compressa quente. Ela vai esfriando. E a gente vai precisar. De estar renovando. Pelo menos a cada cinco minutos. Ou quatro. Ou cinco minutos. Então a gente vai renovando. A compressa quente no pênis. A compressa das costas. Não precisa renovar. Porque fica abafada. Mas se a pessoa quer renovar. Ela pode renovar. Também. Mas às vezes. A gente gosta de comodidade. Para não ficar mexendo. Você basta ficar renovando. A compressa quente do peito. A cada cinco minutos. Então esse procedimento. Ele vai durar mais ou menos. Em vinte a trinta minutos. Se. A pessoa reclama. Se ela reclamar. De muito calor. Apesar das. Das fricções geladas. No peito. E ela começar a suar. Transpirar bastante. Cabeça. Transpirando. A gente coloca então. Uma compressa. Gelada. Na testa. Pode envolver a cabeça toda. Pronto. Então. Então. Revisando. Nós começamos. Esse procedimento. Com escalda pés. As pés. As pés. Foram colocados. Numa bacia. Com água quente. Então quente. Que. A pessoa suporte. Forramos um plástico. E em cima do plástico. A gente forrou. Colocou uma compressa quente. Depois. Em cima daquela toalha quente. Uma toalha enxuca. E a pessoa deitou em cima. Se ela reclamar de calor. De quente. Está quente no mar. A gente faz uma fricção fria nas costas. Enquanto isso. A gente. Já prepara. A parte do peito. Coloca. Forra o peito da pessoa. Com a toalha enxuta. Em cima. Uma toalha. Molhada na água quente. Que é a compressa quente. E. Depois envolve com o plástico. A pessoa toda é coberta. Com um insol. Preferência um insol de lana. É para transpirar. E se a pessoa está reclamando. A gente já coloca. Uma compressa gelada na testa. E a cada dois minutos. Mais ou menos. A gente vai fazendo para o peito. Uma fricção fria. Essa questão de. Alternância. Quente e frio. Vai aumentar muito as defesas também. Além de fazer a vasoconstrição. Ou congelado. Em uma vasodilatação. Com o quente. Então esse processo. Dilata com quente. Contrai. Congelado. Além de eliminar toxinas no corpo. Ajudar na transpiração. Vai fazer com que. O sistema imunológico da pessoa. Aumente. Então aqui está. Um procedimento simples. Você pode fazer em casa. As pessoas que. Estão sendo. Vítimas. Do coronavírus. As vezes são diagnosticadas. Mas o processo. Não se desenvolveu ainda. Os médicos. Pedem para a pessoa. Ficar em casa. Enquanto você está em casa. Você pode. Abortar o processo. Com esse procedimento. Como eu falei no início. Isso não quer dizer. Que você não precisa. Dos cuidados médicos. Você precisa. Mas você. Sendo inteligente. Você em casa. Faz esse procedimento. E pode evitar. Até. Uma internação. Porque na realidade. Não existe cura. Para o coronavírus. Quem cura. É o próprio. Sistema imunológico. Que Deus colocou. Dentro da gente. E com esse procedimento. Você está. Apenas ajudando. O seu sistema. Imunológico. E agora. Eu peço para você. Se você gostou. Da demonstração. Que você. Então. Se inscreva. No canal. E aí. Você. Dê o seu joinha. Para que esse canal. Continue no ar. Além de se inscrever. Clique aí. Dê o seu joinha. Porque nós precisamos. De inscritos. Para que o canal. Permaneça no ar. Porque toda semana. Nós vamos ter. Um vídeo. Sobre saúde. Demonstrando para você. Como ter melhor saúde. Deus te abençoe. Confie em Deus. E vamos em frente.